Boa noite, boa noite a todos. Tivemos uma reunião com o presidente Temer e com diversas áreas do governo envolvidos com o projeto Olímpico, onde foi feito um resumo do estágio de preparação das diversas áreas para a realização dos Jogos Olímpicos. E aproveitou-se para sincronizar as informações. Ouço aí as perguntas. Estou aqui para assessorá-lo, as perguntas, pode dirigir o ministro com o meu aplauso. Se as perguntas forem de esporte, pode fazer para mim, se forem de segurança, para o ministro Henrique. Olha, foi apresentado, tanto pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério da Justiça, as medidas já tomadas, o planejamento das medidas a serem adotadas, todas dentro do cronograma e dos protocolos estabelecidos, o que nos deixou com muita segurança de que todas as medidas estão tomadas e chegarão até o dia do início dos Jogos Olímpicos e durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, na sua plenitude. Oi, ministro, boa noite. Aqui, Felipe Malta, do Jornal do SPT. Tudo bom? Nessa primeira reunião de vocês sobre as Olimpíadas com o presidente Temer, qual que é a avaliação? Está tudo correndo como se esperava no que diz respeito ao cronograma de obras, na preparação das cidades que vão ter eventos olímpicos? Ou vocês percebem que existe uma realização diferente do que estava programada? Tem alguma coisa em atraso? Algo surpreende vocês nessa nova análise? Não, não ficou bastante nítido que não existem surpresas. As obras seguem o cronograma, a preparação das áreas onde ocorrerão eventos olímpicos estão dentro do cronograma, dentro da normalidade. Nós estamos na fase final dos preparativos, eu diria na fase do ajuste fino das obras e da operação dos Jogos Olímpicos, mas absolutamente dentro da normalidade, absolutamente dentro de uma expectativa muito positiva para a realização das Olimpíadas no Brasil. Só uma última. Algum comentário sobre a participação do presidente Temer em alguma das cerimônias oficiais? Ele vai comparecer? Temer alguma reação? Em alguma das atividades? Desculpe, não... Em alguma das cerimônias das Olimpíadas? Não, o presidente não falou sobre isso, não se tratou da presença do presidente em nenhuma das... até aqui em nenhum dos eventos. Acho que isso ocorrerá mais posteriormente. Hoje, no começo da tarde, o presidente Temer falou por telefone com o presidente do COI, com o Thomas Bach, uma conversa muito positiva, onde o presidente Temer reafirmou todas as garantias assumidas pelo governo brasileiro para a realização dos Jogos, falou da segurança pública e do preparo do país para esta tarefa. De modo que amanhã deve ocorrer uma reunião do COI e eu creio que esse contato do presidente Temer com o presidente do Comitê Olímpico Internacional será muito positivo na confiança dos agentes esportivos internacionais, das federações e do Comitê Olímpico Internacional para a realização dos Jogos. Ministro, boa noite. Filipe Matoso, do Portal G1. Desde que os Jogos foram anunciados no Brasil, foi no governo do presidente Lula, depois no governo da presidente Dilma. Essa troca agora no comando do governo pode, de alguma forma, gerar algum tipo de problema no andamento das obras? Isso pode prejudicar essa finalização da preparação para os Jogos? Obrigado. Olha, eu tenho convicção que não. Estão sendo mantidos os principais gestores, na parte técnica não há grandes mudanças entre os técnicos que acompanham os projetos. Nós pudemos ver hoje que, apesar de uma equipe ministerial nova, todos estavam bastante informados, bem informados, acerca das suas atribuições e acerca dos dados de cada um dos ministérios. Então, não haverá problema de continuidade. A relação com o comitê organizador é extremamente positiva. A relação com a cidade do Rio de Janeiro, com o prefeito e com o governo do Estado também é absolutamente positiva. Então, nós não identificamos nenhum problema, nenhum risco de continuidade. Nesse final, como eu disse, já no ajuste fino da operação das Olimpíadas. Eu quero acrescentar uma informação. que o Brasil já tem uma longa experiência em grandes eventos. O Rio Mais 20 e a presença do Papa Francisco entre nós, os Jogos Pan-Americanos, a Copa do Mundo. Então, a Olimpíada, por ser um mega evento do planeta, está apenas acrescentando, pela sua importância, toda aquela experiência já realizada com êxito em todos esses eventos. Eu participei de outras reuniões, como disse o turismo, aí no governo passado. E posso afirmar que hoje, como de outras vezes também, quase que 80% da reunião foi focando na questão da segurança pública. E vi que as informações, elas apenas avançaram no cumprimento das suas etapas, das suas agendas, passando a absoluta tranquilidade de como será tratada a segurança pública nas Olimpíadas, que será, sem dúvida, um grande êxito para o nosso país. Então, isso foi detalhado pelo Ministro da Justiça, pelo Ministro da Defesa, por representantes da Polícia Federal também, nos mínimos detalhes. São detalhes muito técnicos de toda uma operação que se cristaliza, que se forma, volto a dizer, com experiência adquirida em outros eventos que citei aqui, de absoluto êxito. Então, isso depende de questão política, partidária, é muito maior. É mostrar ao mundo a capacidade que esse país tem, com o seu povo de formação democrática, passiva, hospitaleira, generosa, de fazer realmente uma grande Olimpíada, uma inesquecível Olimpíada. Ministros, boa noite. Murilo Salviano, da Globo News. A comunidade internacional está com as Olimpíadas aqui no Brasil. A gente teve a ciclovia, a poluição da Lagoa, o Zika vírus também preocupa a comunidade internacional. Como vocês vão entrar, vão estar em contato com outros países, outros comitês olímpicos para assegurar a qualidade dos Jogos Olímpicos no Brasil, para assegurar que os atletas não vão ter problemas com o Zika, com o problema da poluição da Lagoa, com problemas da estrutura? Olha, todos esses itens, Murilo, que você coloca, eles tiveram um enfrentamento feito por parte do governo. As providências estão tomadas. Com relação aos equipamentos, às obras, basicamente, estão todas com mais de 90%, próximos a 100% de finalização. A que deverá ser a última a ser entregue, que é a do velódromo, está com 85% concluída. Com relação ao Zika vírus, é importante dizer que as medidas, pelo Ministério da Saúde, as medidas de prevenção pelo Estado e pela Prefeitura, estão sendo tomadas. Mas é importante ressaltar que o período em que ocorrem os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, já no período mais frio do ano, é um período de pouca incidência do Aedes aegypti na cidade do Rio de Janeiro, estatisticamente, historicamente. Ele ocorre com mais força no verão, nos meses quentes do verão. De qualquer forma, as medidas de combate e prevenção estão sendo adotadas, bem como, aqui já falado, as medidas de segurança pública. O que eu acho que é importante, o Brasil, neste momento, é dar uma mensagem positiva ao mundo. Nós temos convicção de que estamos preparados e temos que afirmar isso à comunidade internacional. Nós estamos abertos a receber as entidades internacionais e as representações dos outros países e demonstrar o nosso preparo. Essa é uma área que atinge bastante a responsabilidade do ministro Henrique, porque nós temos que passar segurança à comunidade internacional acerca do sucesso dos Jogos Olímpicos, que a gente possa atrair mais turistas, atrair a atenção do mundo para a realização dos Jogos Olímpicos no Brasil. E a nossa convicção é que será um sucesso. Eu quero aqui acrescentar, ministro, se me permita, o senhor deve ter já noticiado e se informado sobre isso, mas é bom ressaltar para o Brasil ter a exata noção da importância desse mega evento que vai ser realizado no Brasil. A Copa do Mundo recebeu 32 países, a Olimpíada vai receber 206 países. A Copa do Mundo foi transmitida para 3 bilhões de telespectadores no mundo inteiro. Esse evento olímpico vai chegar a 5 bilhões de telespectadores. Os senhores jornalistas estão interessados e cuidadosos e importantes nesse processo. na Copa do Mundo foram em torno de 12 mil. Agora serão 25 mil do mundo inteiro que virão cobrir, portanto, as Olimpíadas. Então, é um mega evento, uma oportunidade única que esse país vai ter. Não apenas, me permita aqui frisar, da medalha no peito, com toda a emoção, com toda a superação, medalha de ouro, de prata, de bronze, mas há uma outra medalha que nós temos que expor também e procurá-la e conquistá-la, que é dessas pessoas todas que virão e que assistirão possam também praticar o esporte e conhecer e visitar o Brasil. Acho que esse é o grande legado, não apenas do esportivo do momento, da prática do esportivo, mas o legado que o turismo poderá acarretar para esse país. As pessoas que virão e que vão assistir conhecer um país que é o primeiro no mundo em recursos naturais, que é o oitavo no mundo em recursos culturais. Esse Brasil que vocês conhecem, que é o nosso país, esse é um legado, a meu ver, dos mais importantes da Olimpíada, fazer com que o Brasil possa se mostrar em toda a sua grandeza para que o mundo possa, não apenas nos Jogos, mas depois possa, a partir daí, querer conhecer esse país maravilhoso que nós somos. Outro ponto importante a se frisar, nós tivemos, esse é o segundo dia útil deste governo, tivemos a sexta-feira e hoje. Na sexta-feira ocorreu uma reunião geral do Ministério com o presidente, onde o presidente nos deu a linha geral de atuação que devemos ter, e o primeiro tema escolhido pelo presidente a ser tratado em uma reunião específica com vários ministros, foi justamente a realização dos Jogos Olímpicos, já no segundo dia útil deste governo, mostrando a prioridade que o presidente Michel Temer está dando à realização dos Jogos Olímpicos. Isso. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. O ministro Jungmann fez uma série de críticas em uma entrevista à Organização dos Jogos, falando que tem problemas de comunicação, de energia, de transporte dignatários, inclusive de estar preocupado com a questão de inteligência, que teria tido um afastamento das agências de inteligência. Eu queria saber se isso foi tratado na reunião, se ele repetiu essas críticas e o que deve ser feito em relação a isso. Não, não repetiu as críticas e eu tenho certeza que não só o ministro Jungmann, mas como todos nós, saímos desta reunião muito mais seguros e convencidos do sucesso que serão os Jogos Olímpicos. E também, evidentemente, que existem ainda questões a serem solucionadas, mas todas dentro do previsto e dentro do cronograma. Acho que ali pode-se fazer, cada área pode fazer a sua exposição e, no conjunto, nós podemos verificar que a realização dos Jogos está absolutamente dentro da normalidade. Agora, evidentemente, com um evento desse tamanho, ele tem desafios a serem superados, mas, como eu disse, todos dentro do previsto e dentro do cronograma. Boa noite. É Ribeiro Taraúja da agência Notimex. Como você acabou de falar agora, é o segundo dia útil do governo do presidente Temer. Nesses primeiros cinco dias, o novo governo brasileiro está enfrentando uma série de críticas da comunidade internacional. Alguns países, sobretudo da América Latina, falaram que não iam reconhecer o governo. Por exemplo, o governo do Salvador falou que definitivamente não ia reconhecer. Nos Jogos Olímpicos de 2008, na China, uma série de países anunciaram que não iriam na cerimônia de inauguração por uma série de questões políticas, mesmo sendo um evento esportivo. Queria saber se isso é uma preocupação do novo governo e como vocês pensam em enfrentar essa questão diplomática e vinculada também com o esporte. Obrigado. Essa questão está sendo tratada pelo Itamaraty, pelo Ministério de Relações Exteriores. Agora, nós temos plena convicção de que todos os procedimentos que culminaram com a situação que vivemos hoje no país foram feitos dentro do que prevê a Constituição, dentro da legalidade e, evidentemente, de forma legítima, mostrando que o Brasil tem instituições sólidas, amadurecidas e que, dentro dessas instituições, tem capacidade de solucionar as suas questões internas. Olha, nós temos convicção de que a repercussão dos Jogos no Brasil serão absolutamente positivas para o país. Ministro, boa noite. Javier Tobar, da Agência France Press. Queria reperguntar um pouco sobre a reunião que vocês tiveram com, ou a chamada que teve o presidente Temer com o Comitê Olímpico Internacional. Manifestou o COI alguma preocupação quando falaram sobre a situação política do país, como poderia afetar? Explicou o presidente Temer, tipo, em detalhe o que estava acontecendo? E vou retomar a pergunta de um colega, porque, segundo as regras do COI, o chefe do Estado e quem abre a Olimpíada? E já tem alguma informação de imprensa que o presidente Temer não queria, não gostaria de abrir por temor a alguma situação com o público. Bom, e com relação à chamada feita entre o presidente Temer e o presidente do Comitê Olímpico, essa questão não foi tratada. Se tratou absolutamente da questão da operação dos Jogos. E, ao contrário, o presidente do Comitê Olímpico manifestou ao presidente Temer um agradecimento e o parabenizou por ter falado da importância, contextualizado a importância dos Jogos Olímpicos no seu discurso, na sua primeira fala. Como disse, foi bastante positivo esse contato. tratou de linhas gerais da organização dos Jogos. O presidente do Comitê Olímpico pôde escutar do presidente Temer que todo o apoio e todas as garantias dadas pelo Estado brasileiro à realização dos Jogos serão efetivadas, serão cumpridas. Portanto, e com relação à participação do presidente Temer nos eventos, seja na abertura ou em qualquer outro evento da Olimpíada, como eu disse, isso não foi tratado. E tenho certeza que, oportunamente, o presidente Temer tratará desse tema. Gostaria de complementar, apenas afirmando que a tocha Olímpica está sendo um exemplo. Talvez um momento mais polêmico, de maior controvérsia, seja este agora. E a tocha Olímpica já percorreu três estados com absoluto êxito no clima de alegria, de paz, de respeito, de confraternização do povo brasileiro. Porque todos entendem que esse é um momento único para o Brasil desfrutar e fazer, não apenas, como eu já disse, o fato esportivo em si, mas que isso possa trazer depois para o nosso país grandes consequências para a economia, para o social, para o emprego, para a renda, através do turismo, que é uma grande bandeira que nós temos que propagar nesta hora para mostrar ao Brasil que somos. Tem uma tocha Olímpica que irá percorrer mais de 320 cidades, vai pernoitar em mais de 80 cidades, já começou o seu trajeto em absoluta harmonia, no clima de pacificação, como se o povo brasileiro entendesse exatamente o momento importante para o seu presente e para o seu futuro. Então, não há nenhuma preocupação em relação a isso. Ministro, boa noite. A primeira pergunta é para o Mio Especiane, eu sou o Marcelo, da Agência Brasil. Eu queria saber se você já definiu se você vai manter a equipe do Ministério do Esporte, que vem trabalhando já na organização dos jogos, ou se vai trocar tudo, como é que está isso? E quero saber também, dos dois, se na reunião foi tratada a possibilidade, em relação à segurança pública, de manifestações contra o governo Temer, manifestações de centrais ligadas, de organizações ligadas ao PT, contra o governo Temer durante os jogos lá no Rio de Janeiro. Bom, com relação à equipe do Ministério, com certeza nós não mudaremos, não há como se mudar todos os envolvidos e nem a nossa intenção fazê-lo. Ocorrerão mudanças, ocorrerão algumas mudanças, estão ocorrendo, mas a grande maioria do corpo técnico do Ministério será absolutamente preservado. Com relação à segunda questão, não foi tratado desse tema. Nós vamos avaliando, nós tivemos já na sexta-feira uma reunião de transição, tivemos outra hoje, teremos outra programada para amanhã, vamos fazendo as modificações necessárias a esse novo momento, mas preservando o funcionamento do Ministério, que foram muito produtivas as reuniões de transição até aqui. E com toda tranquilidade, não há nenhum assodamento, nem nenhuma medida brusca. Nós vamos, para e passo, paulatinamente, ajustando essa questão. Boa noite. Mas veja bem, mas eu disse também da experiência de outros eventos como a Copa do Mundo, onde manifestações ocorreram, os senhores se lembram, e foram tratadas de forma respeitosa, democrática, e a Copa do Mundo foi um êxito espetacular para o Brasil. As pessoas que aqui vieram, em pesquisas que nós fizemos à época, e o Ministério do Rio realizou à época, davam 92% de elogios dos turistas ao que encontraram no Brasil, de ordem, de segurança, de hospitalidade, de confraternização, até em aspecto de gastronomia, das belezas naturais. Então, uma aprovação de 92% das pessoas que vieram para a Copa do Mundo, e, em meio àquelas manifestações, também à época, mas tratadas de forma como um país maduro, madurecido como o Brasil, deve encarar de forma respeitosa, democrática, e é assim que se conquista e faz com que o convencimento de que a Olimpíada é fundamental para o Brasil do prazer e do futuro vai chegar, portanto, às consciências e aos lados brasileiros, sem nenhuma dúvida. Ministro, eu sou a Graziele, repórter do Huffington Post. Eu queria voltar um pouco à questão internacional e juntar também com a questão da manifestação. É o seguinte, sempre que teve uma Olimpíada, ela foi feita em um país, pelo menos no momento, em um país que estava bem próspero, e a gente está em um momento de instabilidade política. Enquanto as Olimpíadas estiverem, provavelmente o processo de impeachment ainda estará em andamento. queria saber se há algo voltado para isso, para evitar. A gente está em um momento político diferente do que foi na Copa e as manifestações, nesse caso, seriam diferentes. Há algo mais concreto sobre como vai ser a segurança? Eu volto a afirmar, estou sendo até repetitivo, de que manifestações, a Copa do Mundo foi exemplo, elas aconteceram, os senhores não se lembraram, e até noticiaram, e foram tratados de forma muito respeitosa, muito democrática, e não afetou em absolutamente nada o desempenho do Brasil como Copa do Mundo. Pelo contrário, foi uma adesão, e depois foi uma manifestação por pesquisa profissional feita, de um grande aplauso à maneira como o Brasil apresentou-se e realizou a sua Copa do Mundo. Imagina um exemplo muito maior, 32 países na Copa, mais de 200 na Olimpíada. Daí que o evento se torna mais importante para o Brasil. Acho que essa consciência o povo brasileiro tem de que nós temos que mostrar ao mundo o país que nós somos, de tantas belezas, de tantos aspectos culturais, de tantas coisas bonitas para mostrar, não apenas na cidade maravilhosa, que já é o Rio de Janeiro, mas no meu Nordeste, no Sul do país, na Amazônia. Por isso que eu lutei pela isenção do visto para alguns países que já realizaram Olimpíadas, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, que deverá ser, inclusive, um grande público presente nessa Olimpíada, sobretudo o norte-americano, que é um apaixonado de Olimpíadas, campeão olímpico, e eu tentei conseguir que essa isenção do visto fosse por 90 dias, porque não apenas por 30 período olímpico, para que ele possa vir antes, durante e depois, para não apenas participar do esporte olímpico, mas também desse outro esporte, que eu repito aqui, de conhecer e descobrir o Brasil. Então, essa é a hora única de uma maior mega-eventa do planeta, e o Brasil sabe da sua importância para o país de hoje, geração de hoje, para gerações futuras, que podem ter um grande legado através do turismo para crescer e se desenvolver. Não, que eu estou na frente. Eu também, aqui. A penúltima, então, a penúltima. A inter... Tá bom. Eu aqui, ó. Nem problema, com o maior prazer. Ministros, boa noite. Não se desentendam, senhor, está tudo em paz aqui. Queria aproveitar ainda nessa linha da segurança, como é que o governo está tratando a demanda pela Polícia Federal na segurança? Há alguma perspectiva de faltar efetivo para as operações? Enfim, o que é mais importante durante as Olimpíadas? O governo tem essa perspectiva? O que ouvimos, tanto do Ministério da Justiça quanto do Ministério da Defesa, é que estão assegurados os efetivos, inclusive a mobilização de forças de contingência, contingentes das Forças Armadas, estarão de prontidão e serão empregados, caso haja necessidade do aumento do efetivo, mas que são uma reserva. Então, não há... Não notamos nenhuma preocupação com relação ao efetivo, nem da Polícia Federal, nem das Forças Armadas. Olha, o que identificamos, como disse o ministro Henrique, são todas informações muito técnicas do Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa, mas ficou muito claro a nós que assistíamos à apresentação daqueles ministérios, que eles estão absolutamente preparados e com os seus efetivos bem distribuídos, bem organizados. Iniciará amanhã, no Rio de Janeiro, o último dos eventos testes, que é um master, será um evento já com a operação de segurança quase integral, já para testar o funcionamento da operação de segurança. Então, eu saí da reunião bastante convencido de que essa questão da segurança está absolutamente sob controle, absolutamente bem planejada, não está se subestimando nada, ao contrário, toda a preparação está sendo feita dentro dos protocolos que foram já estabelecidos e está já na fase de teste desses protocolos, evidentemente, que por ser uma questão muito técnica, nem eu, nem o ministro Henrique temos condições de detalhar, mas o nosso convencimento é que na operação de segurança ela está muito bem feita, muito bem preparada e não há problemas com relação a efetivos, nem com relação à organização. E um detalhe importante, nós ouvimos do representante da Polícia Federal, é de que na área de terrorismo, que seria uma grande preocupação, ter mais de 100 países se comunicando, se interligando ao Brasil, trazendo experiência e colaborações recíprocas para tratar da questão. Então, não é apenas o que o Brasil pensa, mas de forma humilde, mas muito séria, muito consciente, o Brasil está buscando colaboração em quase uma centena ou mais de países, portanto, nesse trabalho que vai assegurar ao povo brasileiro e ao visitante que aqui virá uma Olimpíada absolutamente tranquila e serão, acredito, as mais bonitas Olimpíadas que esse mundo já assistiu. Ministro, escala a Araújo da Agência de Estado. Além das críticas que o ministro da Defesa fez na entrevista e também do problema político, a gente tem um problema econômico, e o Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura, enfim, estão arcando com algumas despesas para a Olimpíada. Essa questão da crise econômica, da dificuldade de recursos, de quantos recursos ainda vão ter que ser empregados, enfim, tratou-se disso na reunião, tinha alguém da área econômica, o ministro não estava, tinha alguém passando esses dados, como é que foi tratada essa questão financeira? A questão financeira relativa às Olimpíadas estão asseguradas. A programação orçamentária e a programação financeira estão feitas, não há nenhum risco de problemas com relação ao orçamento e a desembolso para a realização dos Jogos Olímpicos. E, com relação à crise econômica, é um problema não das Olimpíadas, mas que afeta o país como um todo. E as medidas estão sendo propostas e tomadas pelo ministro Henrique Meirelles. E nós esperamos que, em um curto espaço de tempo, em breve, o país comece a ter respostas positivas. Ele informou por que ele não compareceu? Foi uma ordem por conta do problema de manhã? Não tenho essa informação. Obrigado a vocês e fiquem tranquilos. Teremos uma belíssima Olimpíada em paz, em segurança e em vitória para o Brasil. Muito obrigado. 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 Obrigado.